Você pode levar, pra quando sentir sozinha Que todo o meu carinho, que eu preciso falar Você já me merece, uma sabedoria Mas você não, não se vai Estou batido, porque sei que você já me espera Não, não se vai Música Que eu canto para ti Melhor da Vida do Márcio Vida Almir Rogério, muito obrigado pela presença Eu que agradeço, Márcio Estou muito feliz por ter você, que é meu amigo assim de muitos anos já E quando eu comecei a minha carreira, você já fazia sucesso Viajamos muito Viajamos muito O Brasil todo, ao Gil, com a linha, com o Chacrinha Música 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 Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.